Olá amigos do Floripa em Foco, bem-vindos para essa discussão acerca da saúde, não só aqui no município de Florianópolis, não só no estado de Santa Catarina, mas um problema nacional. Conosco no estúdio, duas conselheiras do nosso Conselho Municipal de Saúde aqui de Florianópolis, a farmacêutica Fernanda Manzini, bem-vinda Fernanda. Olá, obrigada. Mais uma vez, né? Sim. E mais uma vez conosco também a Janaína Deitos, bem-vinda. Obrigada, senhor. Tudo bom. A Janaína é representante dos usuários no Conselho Municipal de Saúde de Florianópolis. Exatamente. Que usuários são esses, Janaína? Uma das representantes, né? O nosso conselho tem 26 conselheiros, sendo a maioria conselheiros representantes de usuários. Eu represento, eu sou da Federação Catarinense de Mulheres, mas nós temos conselheiros que são de conselhos locais de saúde, nós temos conselheiros que são de organizações, por exemplo, a MUC, Organização dos Exportadores de Câncer, que também representam esses usuários. Então, são várias entidades dos usuários que estão representadas no conselho. Quer dizer, todas as entidades que trabalham com a saúde dentro do município, praticamente, têm um representante dentro do conselho, dentro desses 26 membros. Praticamente. A gente tem uma eleição, o nosso mandato de três anos, e daí, para concorrer à eleição, as entidades, associações que desejam ter uma cadeira no conselho, elas se inscrevem e concorrem. E aí é feita uma eleição por segmento, então, por exemplo, no segmento dos usuários, a Federação Catarinense de Mulheres concorreu com outras entidades, e daí, elas eram, assim, então, as entidades que representariam naquele momento, que para um próximo mandato, daqui de três anos, pode mudar, pode alternar, isso. Pode ser reeleito? Pode. Pode, pode ser reeleito, as eleições são públicas, né? E quem vota nessas eleições para conselhar? Aí, são dentro das próprias entidades que estão concorrendo, né? E a eleição, ela é pública, é divulgada. Se inscreve lá, se habilita. Isso, se, por exemplo, são 20 entidades para 13 vagas, elas, entre elas, fazem uma eleição, organiza, conforme o edital, e daí, elegem as 13 que vão representar. Em algumas situações, nós podemos ser também entidades que se unem e dividem titularidade e suplente. Um tempo um, um tempo outro. Isso, um ano, uma fica como titular e o outro suplente, no outro ano, alterna. Então, podemos ter essa situação também, é. Isso é uma prática bem como no Conselho Nacional de Saúde e também no Conselho Municipal. Garante a representatividade de mais entidades, né? O que é bom, né? Que tem a voz de mais usuários, tem mais gente que traz informações de como a saúde está acontecendo realmente. Quanto mais diversidade, melhor, né? Quanto mais diversidade, melhor. Respeitar todas as diversidades, né? A Janaína, então, é representante dos usuários e você, Fernanda, representa os trabalhadores. Os trabalhadores, isso. Quando se instituiu, né, os conselhos de saúde, quando foram instituídos, pensou-se, então, de uma maneira, nós termos 50% de usuários, então, para garantir que a voz maior ali é dos usuários, 25% de trabalhadores e 25% de gestores e prestadores. É, que daí seriam... Eu, então, estou no segmento dos trabalhadores, representando o Sindicato dos Farmacêuticos de Santa Catarina. E, hoje em dia, também temos outros sindicatos, como o Sindicato dos Médicos, o Sindicato de Saúde. Tem outras entidades também que estão junto comigo, né, fazendo essa, então, essa representação dos trabalhadores. Pois é. E você que é morador aqui de Florianópolis, você que pode assistir a TV Floripa pelo canal 4 da NET de Florianópolis. O restante, que não mora aqui em Floripa, nos acompanha pelo www.tvfloripa.org.br. Mas você que nos assiste pelo canal 4 da NET, você que mora em Florianópolis, deve ter percebido que no posto de saúde do seu bairro, nas policlínicas aqui do município, parou-se de fornecer exames, fazer consultas. O que exatamente está acontecendo, Fernanda? É preciso a gente fazer um histórico, Silvio, de, em abril, por conta da crise, né, estabelecida no país, crise financeira, o município de Florianópolis publicou um decreto, 15.903, né, onde estabeleceu um contingenciamento, então, um corte em todas as secretarias. Então, para todas as secretarias, o prefeito indicou, e a Secretaria da Fazenda indicou cortes, e uma delas, que tiveram os cortes, foi a Secretaria de Saúde. O contingenciamento da saúde, ele foi de 28 milhões. O corte. É, o corte foi estabelecido 28 milhões. De um universo de quanto? De um universo de 180... 210 milhões. 202 que chega a... Que chegou a 182 milhões com o corte. Quase 10%. Isso. 13% e alguma coisa. 13%, é, 13,09, se eu não me recordo. Dali, então, estabelecido isso, isso é um grande problema, porque você organiza, no ano anterior, o orçamento que você vai precisar para o ano vigente, então, esse orçamento foi pensado em 2015, e você pensa os serviços, e você daí chegar em abril e estabelecer, ó, cerca de 15% vai estar contingenciado, isso é um grande problema, porque você precisa começar a remanejar e cortar serviços, né? E o que é cortar serviços na saúde? Aí, enquanto Conselho, quando recebemos essa notícia, aí começamos, então, a ver estratégias para tentar minimizar isso. Porque a gente sabe que cortar serviços na saúde é isso, é cortar do que a população, de uma necessidade primordial da população, básica. Eu não posso fechar a porta de um centro de saúde e falar, ó, esse ano já não dá mais para atender, vocês deixem para ficar doente no ano que vem, né? Silvia, é importante dizer que 28 milhões foi cortado do orçamento de 2016, em 2015 já teve um corte de 10 milhões. Então, nós estamos acumulando até agora 38 milhões de cortes na saúde, o que significa, realmente, ainda não se fechou serviços, mas as dificuldades estão muito grandes, né? E o Conselho veio negociando e apontando soluções ao prefeito durante seis meses. E aí, e aí, a resposta dele? A resposta, bom, nós tivemos quatro reuniões, né, Fernanda, quatro rodadas de negociação, onde o Conselho apresentou soluções, né? Uma delas, inclusive, foi cortar de outras secretarias, um exemplo, Secretaria de Finanças, Procuradoria e Secretaria de Administração, que juntas somam um orçamento de 89 milhões e que o corte somado das três é de 13 milhões. Então, nós sugerimos remanejar dessas secretarias para a Secretaria de Saúde. O prefeito apontou como solução que havia na Câmara um projeto de lei para vender dois terrenos na cidade. E ele disse que se a Câmara... Vender patrimônio para pagar a conta. Vender patrimônio para pagar a conta. É, essa venda já iria acontecer. Já iria acontecer. Já iria acontecer, isso. Independente da nossa atuação. Ele se comprometeu, está documentado, está em ata, né, feita pelo próprio gabinete do prefeito, que se a Câmara aprovasse a venda dos terrenos, só aprovação, não precisava vender, ele anteciparia os 11,8 milhões para a saúde, que é a avaliação de um dos terrenos, né? Então, os terrenos já foram vendidos, isso em agosto desse ano, e até agora nós não vimos os 11,8 milhões, que não é todos os 28, mas que já poderia amenizar a situação no município. E um desses terrenos que a Prefeitura de Florianópolis vendeu foi para o Tribunal de Justiça. Para construir fora do norte da ilha. É um terreno do norte da ilha. A nossa conversa sempre, Silvio, foi que é isso, não dá para cortar da saúde, né? Então, o Conselho foi a todo momento propondo alternativas, então, né, além de falar, bom, não dá, mas, ah, entendemos a crise, só que ao mesmo tempo, quando a gente olha a questão das receitas do município, não houve queda de receitas, o IPTU teve um aumento, então, apesar da crise, a gente vê que não, a gente analisou, né, a gente foi bem a fundo para analisar esses dados, não tem a queda da receita, né? Então, isso é importante também destacar. 50% de aumento do IPTU. E esse percentual, é, isso, esse percentual, assim, ó, o percentual que é constitucional determinado é que tem que se investir 15% do orçamento da Prefeitura na saúde. Hoje em dia, Florianópolis tem uma estrutura que cresceu muito nos últimos anos e 15% não dá conta de manter essa estrutura policlínica, ZUPA, Centro de Saúde, né? Fora o pessoal que vem na temporada e que também é a outra. Isso, é, exatamente. Então, já não dá mais isso, assim. Então, o ideal para Florianópolis, o que apontou a nossa Conferência Municipal de Saúde, que até viemos aqui, fizemos um programa divulgando aqui na TV Floripa a conferência, a conferência apontou 25% que era o ideal. Nos últimos anos, nós chegamos a 19... 19,62 em 2012. É, 2012. E o que acontece de 2012 para cá é uma queda percentual ano a ano, né? Então, ela vai caindo para 18, 17, ela recupera. Então, assim, essa queda, apesar de agora ter esse grande condicionamento, essa queda percentual já vem acontecendo ano a ano, né? E uma coisa, Silvio, é isso, é uma decisão política. Investir o quanto que eu vou investir em saúde... Porque você pode falar para mim, assim, ah, 15% de um ano pode ser igual a 18% de um ano dependendo das receitas. Mas o percentual, ele é uma decisão política, né? Eu, enquanto gestor, defino se eu vou investir 20% em saúde, 25% de educação. Não está ligado à crise. É, não está ligado à crise, né? Então, para além da crise também. Porque o que se justifica muito nesse momento, ah, é a crise, acabou o recurso, né? Ontem nós estivemos numa mesa com o secretário estadual de saúde, o Klein Binier. Vocês estiveram? Sim, nós tivemos o secretário de saúde. Nós estivemos com ele também. E, assim, o discurso é a crise, acabou o dinheiro. Só que não é assim. A gente sabe que não é. A gente sabe que não é assim. E vem essa decisão. E, infelizmente, nos quatro anos de gestão do governo César Souza, percebeu-se, ano a ano, uma diminuição percentual, uma queda. Para além, agora, desse grande corte, né? Então, seguindo essa lógica, nós vamos chegar no final do ano com 15,92%. Porque o corte vai para além dos 28 milhões. Isso, é importante contextualizar. O prefeito, além de não devolver os 11,8 milhões, ele está passando menos do que foi contingenciado. Então, a previsão, se continuar assim, é que a gente chegue a 40 milhões de reais de déficit na saúde até dezembro. O 28 é que está no decreto. Fecha o ano com 40 milhões. A menos. E qual que é o universo de recursos anual que vai para a saúde? 210 milhões que estavam previstos. Houve o corte, ficaremos com 182 milhões. E com o que está sendo repassado agora, desde o mês de setembro, nós podemos chegar a 40 milhões. Porque o orçamento, ele vai mês a mês, uma parte para a conta da saúde, que é o fundo municipal de saúde, que é do fundo que saem os pagamentos, né? O que nós temos percebido é isso. De janeiro, então, ele começa a fazer, em média, de 17 milhões, 14 milhões. E nos últimos 3, 4 meses, esse valor chegou até 10 milhões por mês. Aí a secretaria fez um... É insuficiente, assim. A secretaria fez uma previsão que, seguindo essa queda, nós vamos chegar ao final do ano com 40 milhões. Então, a situação é mais caótica ainda, né? E o que a secretaria tem feito, então? Reduzir do serviço. Um deles é a marcação de exames. Exatamente. Isso é o que o usuário, na ponta ali, deve estar percebendo, né? Uma vez um simples exame de sangue, em uma semana estava resolvido. Sim. E agora não tem previsão de quando vão... É, a capacidade atual está em 25% da marcação. Um quarto do serviço? Um quarto, sim. Nós acompanhamos, porque daí a gente teve que se debruçar e acompanhar os números, procurar entender o que estava acontecendo. A secretaria marcava, em média, 35 mil, 40 mil exames por mês. Nos últimos... Nos meses de junho, julho e agosto, que é quando o decreto acabou, né? Ali a secretaria teve que cortar. Isso caiu para menos de 20 mil, 15 mil exames por mês. Agora, o secretário já anunciou que é isso, caiu para 25%. 25% vai dar 10 mil exames. Quem vai ter exames marcados atualmente em Florianópolis? Gestantes. Os exames para cirurgia, né? Porque daí eles vão liberar porque a pessoa precisa do exame. E os exames que os médicos indicarem de urgência. O restante, você vai para uma fila de espera que a gente não sabe quando vai se resolver. Porque precisaria estar marcando, hoje em dia, já para resolver essa fila de espera, muito mais do que 40, 50 mil exames, porque já acumulou dos meses atual. Já existe uma fila sem o corte. E que agora, então, o que Florianópolis vinha se destacando de conseguir organizar a fila de espera, como você disse, os exames de sangue, de rotina, marcados, já saíram da unidade de saúde com a marcação de exame, agora virou uma situação que a gente não sabe para onde tem fim. Exatamente. Janaína, vamos falar um pouco desse Conselho Municipal de Saúde. Vocês já colocaram que é formado por 26 conselheiros, eleitos a cada 3 anos. Metade deles são representantes de trabalhadores e usuários. E metade deles é de gestores e fornecedores, você falou? É, eu sei. Prestadores de serviço. Prestadores de serviço. Que vendem para a Secretaria de Saúde. Por exemplo, um laboratório de análises clínicas. Que participarem da gestão do sistema também, já que são parte do processo. Exatamente. Serem cobrados também. Eles cobram também, estão ali pelos interesses financeiros deles. Eles cobram e nós também cobramos deles a prestação de serviço de igualdade. Também é uma maneira de fazer com que isso aconteça. E esse Conselho Municipal de Saúde, ele tem poder deliberativo, consultivo? Muito importante essa pergunta, Silvio. O Conselho Municipal de Saúde tem poder deliberativo e é um dos poderes que nós pretendemos usar agora em fevereiro. Que é quando as contas da Secretaria vão ao plenário do Conselho. Com esse corte que está tendo, nós pretendemos desaprovar. Vamos indicar a desaprovação das contas. Porque nós temos uma crise. O prefeito se comprometeu em fazer uma coisa com o Conselho. dizendo que é devolver e está sustentando na imprensa. Há menos de 15 dias atrás, ele deu uma entrevista dizendo não, eu estou poupando a saúde. É uma falácia o corte de 38 milhões. E nós temos uma falácia. Nessas palavras. Nessas palavras. Nessas palavras. Nós fomos à Câmara de Vereadores no dia 18. A Conselheira Fernanda ocupou a tribuna. Nós entregamos um dossiê para os vereadores. Um dossiê, um relatório, né? Com todas as provas de que houve o corte de 28 milhões. Que houve o corte para além de 28 milhões. E que nós nunca recebemos, a Secretaria de Saúde, os 11,8 milhões. Então, quer dizer, aquilo que nós estamos afirmando, nós temos os documentos para comprovar. Agora, o prefeito precisa, e é o que o Conselho quer, muito. Que o prefeito nos comprove que realmente fez um repasso de 11,8 milhões para o Fundo Municipal de Saúde. Porque nós não podemos negociar. Porque nós ficamos seis meses na negociação. Seis meses negociando, entendeu? Seis meses ele se comprometendo. Agora, nós precisamos que ele cumpra aquilo que ele disse que ia fazer. E nós agradecemos o espaço aqui, é importante isso. Justamente para contrapor isso. Porque ele vai para a imprensa e diz que não acontece nada. Com essas palavras falando que é uma falácia, ele publica notícias no site da Prefeitura, dizendo que se reuniu com o Conselho que vai, já está disponível, já está liberado o dinheiro. No entanto, o usuário que vai na unidade de saúde está sentindo ali. Então, é importante, enquanto Conselho, nós tomamos uma decisão de levar essa situação para a mídia. Então, agradecemos o espaço. A TV Floripa é sempre muito receptiva conosco. Para trazer essa demanda e mostrar para o munícipe de Florianópolis justamente como está, de fato, a situação. Porque, por vezes, pode achar que é um problema do centro de saúde, que não quer marcar, que não tem as coisas, que não quer atender direito, e não sabe por trás a situação que está. E, infelizmente, o servidor público que está ali atrás do balcão é que... Exatamente. Só não está pior porque a nossa rede tem servidores qualificados e comprometidos com o sistema. Que vestem a camisa. Que vestem a camisa. Isso, exatamente. Que na situação mais adversa vão fazer para atender o máximo... Exatamente. Para atender melhor o usuário ali, apesar dessas condições de faltando exame. Porque essa falta, ela vai para além de exames também, né? Não é só exame que está falando. Não, não é só exame que está falando. Exame foi o mais trágico que a secretaria, então, cortou. Por que a secretaria cortou? E daí o secretário argumenta conosco. Ele não vai empenhar um serviço, porque primeiro você empenha, então o laboratório executa sabendo que não vai poder pagar. Então, ele já fez isso, porque senão as contas não vão fechar. E outra coisa que nós sentimos na unidade de saúde, daí eu posso falar com propriedade, porque eu sou farmacêutica da prefeitura. Ah, você trabalha no serviço? Eu trabalho na prefeitura, eu represento o sindicato, o meu sindicato no conselho, mas eu sou servidora da prefeitura, eu estou no centro de saúde, no centro de saúde do Saco Grande. Estou ali no dia a dia, né? Então, por exemplo, no centro de saúde onde eu trabalho, está faltando luvas de alguns tamanhos, né? Então, um dentista, por exemplo, ele tem que usar uma luva ao apertado ou uma luva maior para fazer um procedimento. Está faltando abaixador de língua, está faltando toalha de papel. Espácula, que é um pedacinho de madeira. Sim, né? Então, como é que vai fazer um procedimento? Eu vou segurar com o meu dedo a sua língua, assim? Então, está faltando seringas, as mais diversas, soro fisiológico. Hoje em dia, na farmácia, você vinha, por exemplo, com uma demanda, uma conjuntivite, alguma coisa para fazer lavagem nasal, eu já fornecia o soro. Hoje em dia, a gente já não tem, a gente guardou o soro para uso interno. Se o soro não chegar na semana que vem, por exemplo, a gente não vai poder fazer medicação, porque não tem soro para diluir, para fazer medicação. Uma coisa muito grave, que daí eu vivencio bem na farmácia, é a questão da seringa de insulina. Eu estou há dois meses, o usuário vem na unidade, eu entrego a insulina e não entrego a seringa, porque não tem. Se o usuário tem condições de ir na farmácia comprar, perfeito, ele consegue aplicar. Se não, de nada vale aquela insulina, porque ele não tem. E a gente sabe a situação, por exemplo, no bairro onde eu trabalho, uma área de grande carência social, tem quatro áreas de vulnerabilidade do município, que depende 100% do serviço, fora medicamentos, como a Jana falou, toalha de papel. Então a situação está muito complexa. E a tendência é isso, se não depositado esse valor, se o prefeito não honrar esse compromisso público que foi feito, a situação só tende a piorar. Só tende a piorar. E nesse ponto entra o usuário cidadão, Janaína. O que o cidadão telespectador pode fazer para ajudar a resolver essa situação de seu interesse? Participar das reuniões dos conselhos locais de saúde e nas nossas reuniões do conselho municipal. As nossas reuniões são públicas, acontecem na última terça-feira do mês, no auditório do Centro de Saúde da Trindade, que fica ao lado do terminal de ônibus da Trindade. É dizer, participar conosco. Nós temos feito várias mobilizações pela cidade para defender e para exigir a devolução dos 38 milhões a longo prazo, certamente, mas imediatamente os 11,8 milhões. E Silvio, também quero agradecer o espaço da TV Floripa, porque sei que a TV Floripa sempre traz a demanda da população. E uma delas que a gente precisa trazer aqui também para discutir é a PEC 241, que vai influenciar muito na questão aí da saúde, né? E que nós estamos também nos mobilizando, porque nós não podemos aceitar a PEC 241, porque além de afetar a saúde, vai afetar a educação o país inteiro, né? Um parênteses, explica para o telespectador o que é, o que traz a PEC 241. Então, o projeto de emenda constitucional 241, resumidamente, ele propõe o congelamento do repasse para os serviços essenciais por 20 anos, né? Só vai contar, então, a taxa da inflação do ano anterior para definir quanto que vai se mandar para a saúde, para a educação. Além disso, não vai ter concurso pelos próximos 20 anos, né? Congelamento de salário. Congelamento de salário, né? Falta de contratação. Isso é praticamente o fim do Estado, como se vê, porque a gente, nessa situação que nós estamos vivendo, sem esse congelamento, os serviços públicos mínimos, né? De saúde, de educação, de transporte, já estão ruins. Imagina com congelamento. E o mais interessante, Silvia, e essa é a denúncia que a gente precisa fazer, é que esse congelamento só mexe nos serviços públicos de saúde, mas não mexe nos quase um trilhão de reais que são passados a títulos de juros e amortização da dívida pública. Esse é o grande crime. Esse é o grande crime. Porque, veja, o orçamento do Brasil, no ano passado, foi dois trilhões de reais. 45% foi para pagar juros e amortização da dívida. 45%? 45%. O INSS, a Previdência, consome 14%. Exatamente. Os juros da dívida, não é nem pagar a dívida, os juros da dívida, 45%. Daí aponta-se que o problema é o INSS, o problema é a saúde. Exatamente. A gente tem que mexer na Previdência, a gente tem que mexer na saúde, na educação. Ninguém mexe no lucro dos bancos, exatamente. E eu acho que essa é uma mobilização que o nosso conselho, na próxima nossa reunião, vai debater essa questão da PEC 241, porque nós todos precisamos mobilizar. O Conselho Nacional de Saúde já tirou a posição firme contra a PEC, o Sindicato dos Farmacêuticos, a Federação Catarinense de Mulheres. Só o Congresso e o Senado mesmo, que elegeu aquelas coisas lá, que estão favoráveis. É, vai ser aprovado, infelizmente. A gente tem, lógico, enquanto movimento social, a gente sempre tem a esperança disso não acontecer, e vamos juntos fazer as mobilizações para o Senado não aprovar, mas a gente sabe que o cenário é isso. O cenário atual, a Câmara e tanto o Senado, é um cenário favorável à aprovação desse tipo de situação, desse retrocesso. Retrocesso. Janaína, você falou em conselhos locais de saúde, como é que funciona isso? Então, nas unidades de saúde, cada posto de saúde, tem o seu conselho local de saúde que também participam, usuários, trabalhadores e gestores. Então, se você mora em qualquer bairro da cidade que tem um centro de saúde, um posto de saúde, você pode até lá se informar, participar das reuniões, para conhecer as demandas e para participar dessas demandas na defesa, reforçar o poder desse conselho. Nós temos aqui muitos conselhos, quase 40 conselhos locais de saúde organizados na cidade. Olha, 40. Exatamente, bastante. Além do conselho municipal. Além do conselho municipal de saúde. Então, a gente precisa reforçar esse trabalho, porque isso nos dá força, nos dá possibilidade de que a gente faça as reivindicações e, quem sabe, consiga fazer alguma transformação na área da saúde. Sem luta, não tem conquista. Quem não chora, não mama. Exatamente. Literalmente. E é assim que o cidadão pode participar e influenciar no que faz o poder público em prol de si próprio. E não tem, entenda, se tem 40 conselhos locais de saúde, tem tudo que é horário, tem tudo que é possibilidade de participação. Sim. Mas o conselho municipal é que tem uma data fixa. O conselho municipal tem uma data fixa, a última terça-feira do mês, das 13h às 17h, no auditório do Centro de Saúde da Trindade. Os conselhos locais, aí tem uma agenda própria, os centros de saúde, em geral, funcionam das 8h da manhã ao meio-dia e das 1h às 17h. Mas, uma vez por mês, os conselhos locais de saúde se reúnem e aí o cidadão precisa ir até a unidade para saber qual é o dia dessa reunião mensal. Certo. E na terça-feira, dia 25, também um grande ato marcou, o que houve mesmo? Uma manifestação? É, porque, para além dos problemas que a gente trouxe até agora, tudo que a gente discutiu é município, né? O orçamento da saúde, ele é tripartite, então ele é parte do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Isso. Hoje em dia, quem mais financia o grande percentual é o município, né? É no município que está a grande aporte dos recursos, a fonte própria que a gente chama, né? O Estado, ele, com o passar dos anos, ele vem se desobrigando e diminuindo a sua participação, né? E isso é uma coisa bem questionável, que a gente poderia aprofundar num outro momento. Isso, qual que é o papel do Estado no SUS, né? Porque ele tem os seus recursos próprios, como hospitais, medicamentos, mas ele dá muito pouco aporte para o município. O município cada vez assume mais serviços, né? E, para além disso, o pouco que ele contribui, ele não tem repassado. Ontem, né? Desculpa, na reunião que nós tivemos com o secretário Kleinby, foi anunciado, então, mais de 100 milhões que o Estado de Santa Catarina está devendo para os municípios. Mais de 100 milhões. Mais de 100 milhões. 10% é de Florianópolis. Então, Florianópolis tem entre 9 e 10 milhões de repasses atrasados. E em quanto tempo isso? Desde fevereiro. O último é que são várias contas, né? Então, ele repassa dinheiro para atenção básica, para média e alta complexidade. O da atenção básica, por exemplo, que é para ajudar nos postos de saúde, né? Está atrasado desde fevereiro. Desde fevereiro. Para aquisição de medicamentos e assistência farmacêutica, desde abril. Março, abril foi o último depósito. Que deveriam ser depósitos mensais. Isso, para Florianópolis, tem um impacto, mas para municípios menores, isso tem um impacto muito maior. Eu conversei com alguns farmacêuticos e outros locais, assim, de não ter mais dinheiro. Porque como você coloca, o município coloca a sua parte, o governo federal e o governo estadual, o município já colocou tudo que tinha que colocar e agora está dependendo do repasso estadual. E aí o secretário falou que vai fazer uma agenda de pagamento, mas você pensa em fazer uma agenda de pagamento em outubro, de repasso de fevereiro. É um absurdo. Aí eles alegam que não tem dinheiro do governo federal. É, porque daí um vai jogando para o outro. Daí o Estado fala que é problema do governo federal. E os secretários municipais de saúde, então, se reuniram aqui em Florianópolis, para uma reunião do COSEMS. E nesse momento, então, vieram, né, os munícipes de todos, de todo o Estado, se organizaram, então, para protestar justamente contra essa situação. Que é, de frente ao centro administrativo. Centro administrativo, é. Isso, para pressionar, o objetivo é justamente denunciar essa situação, pressionar e fazer com que o Estado, então, faça, para além de fazer um pagamento, um cronograma de pagamento. Porque cronograma a gente também deve receber um... Cumpra, né, cronograma. É, cumpra e passa, é, porque uma coisa, assim, que nós vivemos discutindo, o usuário, ele bate na porta da unidade de saúde com as suas necessidades, né, ele não quer saber se a conta é paga pelo governo federal, pelo governo estadual, pelo governo municipal. Ele não quer, na hora que ele precisa de atendimento, ele precisa do serviço, ele precisa do serviço. Então, é isso. E muitas vezes, quem acaba assumindo isso é o município, porque o Estado está se desobrigando, não está fazendo a sua... Não está fazendo... O pouco que contribui não está repassando. É, e é importante lembrar, para fechar, que o Estado de Santa Catarina propagandeou, que entrou com uma ação contra a dívida pública do Estado e que fez uma economia, né, e que teve folga nas suas contas. Então, se teve folga nas suas contas, como que não paga o dinheiro dos municípios? E ontem o secretário, o secretário nessa entrevista deu a informação de que a dívida do Estado era 200 milhões, mas ele só incluiu as organizações sociais. Nós precisamos dar prioridade para os municípios, em que a dívida é 101 milhões e desses 101 milhões, 9 milhões de Florianópolis. Então, Florianópolis, 9 milhões a menos do Estado, 10 milhões a menos de 2015 e 28 milhões a menos no ano de 2016, podendo chegar esses 28 a 41. É muito dinheiro e na saúde não dá para cortar, né, Silvio? Porque saúde, a gente... Se não toma insulina, morre. Então, a capital que até então era referência, né, Florianópolis, referência na qualidade, 100% cobertura de saúde da família, diversos prêmios... Bom, os prêmios agora vão passar nada mais do que serem decoração na Secretaria Municipal de Saúde, porque sem financiamento a gente não consegue prestar serviço de qualidade. Bem, então, para fechar, reforçando o convite, né, você, telespectador, cidadão, você, usuário, engaje-se nessas discussões, nesse acompanhamento das discussões no seu local de moradia, frequente o seu posto de saúde, informe-se como funciona o Conselho Local de Saúde e, principalmente, como funciona o Conselho Municipal de Saúde, dos quais há duas representantes aqui. A Janaína Deitos, representante dos usuários, em nome da Federação Catarinense de Mulheres, e a farmacêutica Fernanda Manzini, que também atua no Sindicato dos Farmacêuticos no Estado de Santa Catarina, no Conselho Regional de Farmácia aqui de Santa Catarina, e também... Mas aí é farmacêutica da Prefeitura, né? E trabalha na Prefeitura, né, como farmacêutica da Prefeitura, e é representante dos trabalhadores dentro do Conselho Municipal. Até quando vai o mandato especificamente de vocês duas? Nós somos eleitas final de 2015 e vamos até final de 2018. Então vai ter muito ainda para a gente conversar aqui. Muito, muito. Obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada. E obrigado principalmente a você, telespectador e internauta, que pode rever esse bate-papo com a Janaína e com a Fernanda, daqui a pouco, a partir das 22 horas, aqui mesmo na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. E aí E aí